Fala galerinha, tudo certinho? Eu vim aqui pra fazer um vídeo bem curtinho, bem resumido, pra mostrar pra vocês que calor e temperatura são duas coisas muito diferentes. Às vezes você tem um dia quente e fala, nossa, que calor. Só que temperatura é uma coisa, calor é outra, apesar de estarem relacionados. Por quê? Porque a temperatura é o que determina a diferença da transferência de calor. Como assim, professora? Imagina o seguinte, se você acender um fósforo e você colocar o seu dedinho perto desse fósforo aceso, o que vai acontecer? Vai aquecer o seu dedo, certo? Por quê? Porque a temperatura do fósforo está maior do que a do seu dedo. Então há uma transferência de calor entre o palito e o seu dedo. Sacou?